E aí gente, estamos a mais um vídeo e hoje vou, eu vou salvar os outros vídeos para abrir a colmeia, para mostrar que vocês sabem o que ficou com o meio. Ok, eu vou ver. Ok. Estou ruim. Estou ruim. Estou ruim. Estou ruim. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau